Nada mais é que o crescimento acelerado e desordenado de células que se multiplicam de forma rápida e determinam a formação de tumores malignos. O Vazinha da Gente vai trabalhar nesse mês de outubro a história de mulheres rafaelenses que lutaram e continuam lutando contra o câncer de mama. Foi feita pelo Vinícius. Obrigada por deixar a gente exibir aqui para contar uma história de uma família. Vocês viram a senhora lá, né? Como é o nome da mãe? Dona Zilar. A Dona Zilar hoje está com quantos anos? 86. 86 anos. Há 20 anos atrás, ela teve câncer de mama. Há 20 anos atrás, tudo era muito mais difícil. Está aí contando essa história. E aí, de repente, esse mesmo vilão ronda a família. E aquele choque acontece, né? Começar falando com Dona Francisca. Tudo bem, Dona Francisca? Você que viveu isso com sua mãe, porque a filha, geralmente, nesses casos, quem mais se aproxima da mãe, as filhas mulheres. Não queres, né? Não queres, né?